Fala galera, se inscreva na TV Palmeiras Se inscreva no canal 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 E aí Isso aí, meu quarto gol do Campeonato Brasileiro Fico contente por estar fazendo gol Ajudando o Palmeiras a conquistar as vitórias Espero fazer muito mais no segundo semestre Valeu Parabéns, parabéns, aproveitar bem a folga Hoje quase fiz um gol do Campeonato Brasileiro Hoje quase fiz um gol, né, por pouco O Vladimir chegou bem na bola Mas é que eu vou continuar treinando Uma hora vou ter nova oportunidade E vou poder fazer o gol Mais feliz ainda pela vitória, pelo resultado, né Terminar nessa parada com a Copa América O primeiro, né, acho que é o primeiro, né, acho que é o mais importante pro nosso grupo O Brasil Agora é o altri, né, acho que é o mais importante pro nosso grupo Agora é o mais importante pro nosso grupo Se você assistiu o vídeo até o final é porque você gostou, né? Então se inscreva aqui e assista os outros vídeos. Tamo junto.